Olá, bom dia a todos, meu nome é Renato Tialian, sou médium umbandista da Tupã Oca do Caboclo Arranca Toco. Para quem não me conhece, esse é o programa Devaneios de Umbanda. A intenção desse programa aqui no YouTube é discorrer sobre um assunto qualquer referente a Umbanda, religião, espiritualidade. Tudo pode ser englobado aqui nesse nosso bate-papo informal, sem edição, sem preparo, sem nada. A gente simplesmente sai falando e vendo o que é que dá. No começo, como eu repeti em todos os vídeos, eu sou o gerador dos assuntos, porque o canal é pequeno, ninguém me conhece, ninguém conhece o canal, quase ninguém assiste os vídeos. Porém, eu fico à disposição para, quando começar a surgir os assuntos, a gente começar a debater os assuntos que vocês coloquem em pauta aqui para a gente. Bem, o que eu pensei em falar hoje, aqui no Devaneios de Umbanda? Uma questão importante, se você não estiver na Umbanda, se você desistir da Umbanda, se você é só um fiel que frequenta a Umbanda, porque eu não falo consulente, eu acho que falar fiel tem mais sentido. E se você desistir, parar, você vai para o inferno? Você está condenado? Você está perdido no mundo? E aí? O que você pensa sobre isso? É importante antes a gente voltar um pouquinho para a gente chegar na resposta, dentro do que eu acredito, dentro daquilo que eu sigo e que eu prego. Primeiro que existem milhões, milhões não, existem milhares de religiões diversas no mundo, mas se você não seguir a Umbanda, você vai para o inferno. Óbvio que não, começa por aí. Você tem que ir, meu irmão, minha irmã, aonde o teu coração manda. Se a gente volta um pouco, a Umbanda prega tanto o livre-arbítrio, o respeito a você mesmo e aos demais, você tem que ser fiel a quem? Ao templo teu interior. Você tem que ser sacerdote daquilo que você acredita, respeitar as tuas crenças, o teu momento. A Umbanda é uma religião que ganha adeptos por adesão, diferente de outras religiões que ganham adeptos por conversão. Qual é a diferença? É muito... só para a gente alinhar um pouquinho isso. Por conversão é aquela mudança seguinte, vem para a minha, vem para cá, se você não vier para cá, você vai para o inferno. Se você não vier para cá, você não está salvo. Se você não vier para cá, olha, tudo na tua vida vai andar para trás. Se você não vier para cá, você vai perder seu marido, seu filho vai para a droga e vai acontecer tudo de ruim na tua vida. Se você não vier para cá, você com medo acaba se convertendo naquela doutrina, naquela religião, o que quer que seja. O que a Umbanda fala? Estou falando em um contexto geral. A Umbanda fala, meu irmão, a porta aqui está aberta, você quer entrar? Seja muito bem-vindo. Não quer entrar? Seja muito feliz. Você quer ir hoje? Ótimo. Você não quer ir hoje? Maravilhoso. Faz aquilo que o teu coração pede, aquilo que o teu coração te toca. É claro que isso eu estou falando para quem frequenta, para quem é o fiel. Para o médium de branco é um pouco diferente, porque quando você se prontifica a vestir o branco, a se dedicar, a dar um passinho a mais dentro da religião, demanda de você responsabilidade. Como horário, como dia. Então, o dia de sessão é dia sagrado, você tem que estar lá e você tem que esquecer um pouquinho os teus problemas para ajudar aquele que precisa. Sabe por quê? Você imagina, você é um médium que já dá passe, você é um médium que já dá consulta. Aí, tá bom. Aí tem aqueles consulentes, aqueles fiéis que vão até o terreiro para falar com a tua entidade. Elas não estão indo falar com você, meu irmão. Elas estão indo falar com a tua entidade, pois elas confiam e criaram um vínculo afetivo com aquelas entidades que as assistem. E aconteceu, imagina que tua sessão ocorre às terças-feiras. Aí, na quarta-feira, um dia depois, aconteceu um fato que abalou esse fiel absurdamente. Mas abalou mesmo, tirou o chão. Esse fiel, ele aguardou a semana inteira. Na quarta-feira que ocorreu o problema, até a outra terça-feira, para chegar no terreiro e desabafar, pedir uma ajuda, um conselho para o teu caboclo, para o teu preto velho, para o teu exu. Pois bem, aí ela chega na sessão e você, meu irmão, não foi. Você, meu irmão, intermediário entre as tuas entidades e aquela consulente que esperou a semana inteira para falar com a tua entidade, você não está lá. Imagina a cabeça dela, imagina como ela fica. Para você, foi só um dia que você não foi. Ah, estava frio, estava cansado. Ah, ia ter um happy hour com os amigos. Você percebe o quão importante é você, nesse dia, colocar o outro em primeiro lugar. Tá, meu irmão? Isso fica uma reflexão para você. Foge até um pouquinho aqui do tema e valeria uma conversa só sobre isso. Mas, enfim, a Umbanda, ela, dentro desse pouco tempo de existência, ela é formada por ondas. Então, teve um momento que tinha muito terreiro, um momento que tinha pouco terreiro, um momento que era bonito ser umbandista, um momento que era feio ser umbandista. O momento atual da Umbanda é o momento de conhecimento, é o momento onde todos buscam o estudo. Então, o mais importante que o estudo é a vivência de terreiro, é saber presenciar situações, é saber vivenciar situações, as diversas situações. Porque incorporar, meu irmão, você não vai aprender num livro. Tá, incorporar, você vai aprender vivendo, a incorporação. O campionário, você não vai aprender num livro, você vai aprender vivendo a situação. Entender uma entidade só pelo olhar, você não vai aprender num livro, você vai aprender vivenciando a situação. Sentir um dia que o terreiro está mais pesado, está mais leve, você não vai aprender num livro. Vai aprender vivenciando a situação. Mas, enfim. Então, essa fase de conhecimento é muito importante Por quê? Porque o médium pode entender Porque existe, tá gente? Sem hipocrisia Existem casas que o dirigente fala Olha, ou você fica aqui Ou eu vou prender os teus guias Ou eu não vou Eu vou te fazer trabalho E você está perdido se você sair Isso existe Isso existe, isso é errado E beira o absurdo Flerta com o mal-caratismo Esse tipo de situação Um dirigente que faz isso Nem dirigente deveria ser Porque o dirigente de verdade Ele fala, meu irmão, meu filho Quer conhecer outra casa? Fica à vontade Quer conhecer outra casa? Fica à vontade, pode ir Porque eu confio na minha casa Eu confio nas minhas entidades E se for pra você fazer parte Da minha corrente Da nossa corrente Você vai estar aqui É aqui Se nesse solo sagrado Você se conectar com Deus É aqui que você se sente bem É aqui que você vai ficar Sem preocupações de perder o médium Ou não perder o médium Sem mimimi Hoje em dia tem muito um banho Você está mimimi Essa deve ser a postura Eu sei que tem muito dirigente Que fala Se você sair Você está perdido Se você sair Eu vou Prender seus guias Eu já havia falado Mas é até engraçado Pô Não, se você sair Você não tem mais Seu caboclo Como assim? Eles estão na tua gama De entidade Eles vieram Nessa encarnação Para te auxiliar E um dirigente Vai conseguir prender Esses seres divinos Essas entidades Que são seres ascensionados Que vieram com você Você acha que um encarnado Cheio de erros De falhas Vai conseguir prender Essas entidades Para meu irmão Para minha irmã Busque o mínimo De conhecimento E você vai ver Que isso Não existe Mas não existe mesmo Então o que a Umbanda Fala Nisso tudo Se você quiser Frequentar a Umbanda Seja muito bem-vindo Se você não quiser Frequentar a Umbanda Seja muito feliz Naquele caminho Que você escolher Meus irmãos A vida é muito Pesada já Para você ter que Carregar mais peso O que eu quero dizer Com isso Você já tem Todos os dias Que acordar cedo Que ir trabalhar Na atual conjuntura Ou que ir Procurar emprego Você tem que Levar os seus filhos Para a escola Você tem que Cuidar da tua casa Você tem problemas De saúde Com o familiar Com quem quer que seja Você já pega Trânsito Ou pega a condução Tem que esperar Isso tudo Acarreta um peso Nas nossas costas Porque a gente Está dedicado a isso O dia todo Agora você imagina Além disso Você ter que pensar Ainda que Você tem que ir Para o terreiro Obrigado Porque se você Não for para o terreiro Tua vida vai andar Mais para trás ainda Você vai ter Menos auxílio Você vai ser Mais prejudicado Para Para A Umbanda Jamais Pregaria isso Jamais A Umbanda Diz Quer estar aqui Ótimo Não quer estar Ótimo Faça Meu irmão O que o teu coração Pede O que o teu coração Manda Faça E frequente Aquilo que toca O teu coração Você é livre O livre-arbítrio Impera Você faz O que você Achar melhor Óbvio Ninguém vai plantar Feijão E colher Arroz Isso não existe Cada um Os seus atos Todo mundo tem que Prestar conta Depois Mas isso não quer dizer Que se você não Frequentar a Umbanda Você não está salvo A Umbanda Quer que você Seja feliz E que você Frequente É onde o teu coração Pede para você Frequentar Uma outra coisa Que é muito forte Dentro da Umbanda Mas isso eu vou Fazer um vídeo Depois falando disso Que o que a Umbanda Quer De verdade É que ela não Sirva de muleta A Umbanda Quer que você Não precise Da Umbanda Para nada Sabe por quê? Porque aí Você vai na Umbanda Porque você quer Não porque você Precisa Saca a diferença? Mas eu volto Para falar Um dia só Desse Desse tema Que é bem legal Eu acho Bom Enfim Acho que eu Consegui falar Um pouquinho Sobre esse tema Vamos lá Se gostou Assina o canal Curte Assina o canal Antes de ver o vídeo Que aí Depois está assinado Mesmo Não desassine o canal Dê um like No vídeo Se gostou Se não gostou Volta Assiste de novo São 12 Do Beto Angeli Que é Umbanda Só Umbanda Assinar o canal Do Adélio E do Simões Que são irmãos Que Que a gente Trabalha junto Nessa Divulgação De uma Umbanda Mais centrada Mais focada Enfim No Facebook Curtam a página Falando de Umbanda Curtam a página Para sempre Umbanda Tá gente? Fica atento lá Vai ter muita novidade Tem na nossa página Na internet também Existem cursos lá Vê se algum curso Te interessa Ninguém é obrigado A fazer Porém É enriquecedor Tá? O investimento em você É muito baixo Nesse sentido E você vai ter um conteúdo Que vai te agregar Muito conhecimento E novos cursos Estão chegando Se preparem Novidades Vem aí Se inscrevam no canal Para sempre Umbanda Se inscrevam Isso no Facebook Parcer Banda Falando de Umbanda Umbanda Só Umbanda Tá bom gente? Vamos Vamos beber da fonte Da informação Interessante Da informação boa Sobre a Umbanda Ok? Bom é isso Um excelente dia a todos Meu saravá Meu axé E um abraço E um abraço Tchau